Mensagem do Arcanjo Gabriel para o dia 2 de nove de 2019, canalizado pela médium Bruna Barros. Desafios da Matéria Eu, Arcanjo Gabriel, venho hoje transmitir-vos esta mensagem para que compreendam que a vida na matéria é breve e quanto mais vocês adiam fazer aquilo que é necessário, mais tempo perdem e menos coisas úteis fazem. Confiem na providência divina, mas não deixem tudo nas mãos do céu, porque ele faz a sua parte e vocês têm que fazer a vossa também. Tem que haver um equilíbrio para as coisas fluírem e esse equilíbrio só existe quando vocês fazem a parte que vos compete e deixam o resto nas mãos do céu. Vivam um dia de cada vez. Cada dia é uma oportunidade para fazerem as coisas de uma forma diferente, de uma forma melhor. Estejam presentes no momento presente, porque ele é o único momento que podem viver. O passado já passou e o futuro ainda está por vir. Não tenham medo do que ainda virá, porque aquilo que virá será de acordo com a vossa vibração presente. Se a cuidarem, serão coisas boas. Sejam vocês próprios, estejam onde estiverem, com quem estiverem. Porque se não forem quem realmente são, irão tentar representar uma personagem que agrada os outros. E isso não é o certo. Mantenham-se fiéis à vossa essência e não pensem em se tornar uma pessoa que não são para agradar alguém. Se fizerem isso, se interessem frustrados e infelizes. Aprendam a respeitar a vossa essência e a dos outros. Também não abriguem ninguém a ser como vocês querem, porque cada um é como é. Cada um é único e diferente e isso é bom. Se todos fossem iguais, tudo seria igual. E isso seria enfadonho e cansativo. Todos são irmãos e todos devem de se entre ajudar. Unam-se uns aos outros e apoiem-se mutuamente, para que a vossa jornada aí na Terra se torne mais leve e bonita. Não fiquem tristes quando as coisas não correrem tal como planearam. Compreendam que existem imprevistos e têm que aprender a lidar com eles. Não fiquem engarrados ao passado. Soltem-no para poderem viver o presente com a alma mais leve e feliz. O passado já passou. Agradeçam-no para poderem atrair pessoas e situações melhores. Não julguem os outros pelas suas escolhas, aparência ou o que quer que seja. Porque nem sempre as pessoas aparentam o que realmente são. E as suas escolhas podem ser incomuns, mas isso não quer dizer que estejam erradas. Aprendam a respeitar a individualidade, essência e criatividade de cada um. Ninguém é perfeito, mas ninguém deve ser julgado. Todos são espíritos em evolução. Logo todos erram e falham de vez em quando. O perdão é essencial, porque se não perdoarem quem os magoou, nem pedirem perdão a quem magoaram, estarão a ser arrogantes e desumanos. Deus vos perdoa sempre e vos dá uma segunda oportunidade. Aprendam a lidar com os vossos erros e os erros dos outros. Todos reencarnaram para acertarem e errarem. É com os erros que vocês se melhoram e evoluem. Se nunca tivessem errado, não saberiam o que é errar. Os espíritos têm que passar por todo tipo de experiências na matéria para poderem evoluir. E isso envolve passarem pela experiência de errar e acertar. Aprendam com os vossos erros do passado e ajudem os outros a fazer o mesmo. Errar faz parte do processo evolutivo de todos. Como Jesus disse, quem de vós nunca errou, que é ter a primeira pedra. Não tenham medo do futuro. Ele será o resultado da vossa vibração atual e das vossas escolhas e decisões atuais. Concentrem-se no agora e em dar o vosso melhor nele, como eu já vos disse. Porque ao plantarem agora boas sementes, no futuro irão colher bons frutos. Tenham cuidado para não caírem em armadilhas e ilusões, porque muitas vezes surgem armadilhas no vosso caminho. E vocês têm que estar atentos para não se deixarem cair nelas. Se caírem nas armadilhas, acabarão por se prejudicar. Essas armadilhas podem ser vícios, tendências negativas, hábitos não saudáveis, como reclamar, criticar, julgar ou algo assim. Crenças limitantes, dogmas, tabus, se deixar influenciar pelos outros, notícias negativas, entre outras coisas. Tudo isto vos faz sentir medo. E ao sentirem medo, vocês atraem tudo aquilo que temem. Por isso, estejam atentos e desviem-se daquilo que são armadilhas que quase passam despercebidas. As armadilhas vos prendem a um ciclo vicioso de sofrimento. Digam às pessoas que amam o quanto lhes amam, porque é muito importante mostrarem às pessoas que amam aquilo que sentem por elas. Sejam carinhosos e amáveis para com todos aqueles que vos rodeiam. Se espalharem amor e carinho, receberão amor e carinho, mesmo que não seja das pessoas que estão à espera que retribuam. Abraçem e beijem todos aqueles que são importantes para vós, porque têm havido poucas demonstrações de carinho e afeto. É preciso haverem mais. Espalhem amor pelo mundo, pois é de amor que o mundo mais precisa. Enquanto não houver amor suficiente no mundo, continuarão a existir violência, conflitos, tragédias e guerras. Quando digo para espalhar em amor, refiro-me ao amor fraternal e incondicional, porque esse é que é o amor verdadeiro. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel